...escravos, já que não havia privação de liberdade, mas que a condição do alojamento era realmente insalubre, o que pode ficar comprovado na perícia que foi realizada no local e cujo resultado sai em 30 dias. Bem, a empreiteira ali nega todas as acusações, diz que pagou tudo que era devido aos funcionários e que isso não faça de uma armação deles, que não queriam mais trabalhar. A Dersa, que é o órgão do governo do Estado, responsável pela obra aqui em Marginal, também informou que já cobrou providências do consórcio que ganhou a licitação. Os 25 operários já voltaram para o Maranhão. Maria Lídia. Bom, Carla, fica evidenciada que quando se faz um contrato de serviço público prestado por uma empresa do setor privado, além do preço que certamente pesa na decisão dessa licitação, é bem interessante que se observe as condições de trabalho das pessoas envolvidas nas contratadas pelas empresas que concorrem à licitação. Esse lado humano, sem dúvida nenhuma, é fundamental conforme a denúncia que você acaba de fazer, de nos relatar dessa condição sub-humana em que estavam submetidos os trabalhadores dessas empreiteiras, desse consórcio que atua na Marginal Tietê em São Paulo. Obrigada, Carla. Uma boa noite.